Olá, boa noite. Como estão? Este é um teste de som. Olá, R. Lopes. É verdade. Chegaste mesmo no início. E o Chico Kato também. Bem, olá a todos. No entanto, estamos a testar o som, por agora. E também estou a tentar, ao mesmo tempo, tirar uma fotografia que fique gira para meter nas redes sociais. Olá, Arnux também. Apanha o meu lado bom. O teu lado bom é uma fotografia Weeaboo num fundo branco. Esse é o teu lado bom? É. Isso te reflete a minha pureza. A tua pureza? Isso é o nome de uma personagem? Não. Ou até poderá ser, não sei. Tem aqui uma foto bonita onde estamos todos a rir e o Tilar está com um ar desconfiado. Ah, Arnux. Obrigado. Eu desconfio a toda a gente. Bem-vindo de volta. Entretanto, também está aqui o Pedro. Boas, Pedro. Está tudo bem. Por falar em camaradas... E o David Moreira. Por falar em camaradas, preparem-se que logo, ao final da live stream, vamos ter mais um momento de Tilar to Holandia. Gostaria de ir só ver aqui o batom da André porque é top. Nada creepy. Amanhã, voodamo-nos... Ok. Faz sentido. Sabes que na Tilar to Holandia tudo é possível. Ouvi dizer que o episódio de hoje até tinha qualquer coisa a ver com o espaço. É tipo América. Exato. Já tudo pode acontecer. É como ao Big Brother também. Tudo pode acontecer. Tilar to Holandia tudo é possível. 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 O que é que me dizem? Está na altura de começar-nos? Sim? Já me pegaste o jantar? Não. Nem sequer estou-te a convidar para si. Já se faltam muitos passos à frente. E o Dark está a morrer, entretanto. Mas vocês vão poder ver, olha o Dark ali a morrer já. Ah, é o lá! Para apanhar o Dark desprevenido. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta mesa redonda. Eu sou o Daniel Silvestre. Aqui em cima da minha janela tenho o Alexandre Barbosa. Está aqui nesta ponta. Aqui em cima tem a Andrea. Ali ao fundo tenho o Daniel, o Dark também. E aqui tenho o Silver, o Matias. Sejam bem-vindos a esta mesa redonda. Boa noite a todos. Pois é, hoje é mais um daqueles dias de mesa redonda. Hoje está um calor infernal. Por isso o Dark, por exemplo, teve de mudar de sítio. Porque senão ele torrava. Posso dizer que a live streaming não era propriamente para toda a gente. Porque lá em cima não consigo estar vestido. Ah... A quantidade de pessoas com barba nesta live streaming neste momento está empatada. Não sei se o Silver está ou não com barba. Mas... Defino barba ou sem barba? Silver, estás com barba ou sem barba? Defino barba. Se tens barba... Olha... A quantidade de barba que o Tilar tem já é aceitável. Pode ser um tipo de barburo. Não, tem menos que isso. Então pronto. Então... A mim não reaste muito. Os de barba estão a perder. Claramente. Ora, muito bem. Sejam bem-vindos a esta mesa redonda. Hoje vamos começar por falar de um pequeno tema. Ok? Vamos falar só assim para dar uma achiga porque agora já se pode falar de Ghost of Tsushima. Primeiro, tenho uma reclamação a fazer. O que é que vais reclamar? Na semana passada vocês me falaram do anime do Tuiui. O que é isso? O anime. O anime. O anime. O anime do... Ah, aquele gato? O gato e o passarinho? Não. Olha lá. Agora é a altura que o Silvora vai me mandar dar uma volta. Eu sei que tu os gostas. Tu os castas a jogar por isso. O que? O mundo... Ah, o mundo enda com você. Em Tuiui. 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 Olha o meu gato. Ah, como é que chama o teu gato? Chamei-se Tuiuiui. Ah, é tão lindo. Tuiuiui. Eu não contato todas as coisas. Posso dizer. O mundo enda com você. Sim. Ou então... O mundo enda com você. Ora, então vá. Queres falar? Fala. Fala do mundo enda com você. Eu gosto do fato deles terem feita mesmo o estilo de arte com o jogo. Porque, perante, são um dos pontos fortes. Parece estar igual. Sim. Não sei ainda se é algum tipo para adaptar o jogo todo ou se é alguma coisa a mais. Como... a nova versão apontou para uma sequela. Falta esperar para novidades. A única coisa que o trailer não mostrou foi a banda sonora do jogo. E outras... apontou para a banda sonora. Não sei se é para a progra do trailer ou é para o outro. Já a banda sonora original era muito boa. Sim. Mas já do trailer não. Pois. Mas eles normalmente têm sempre aquela coisa de fazer música nova para os openings pelo menos dos animes. Eu lembro que isso aconteceu com os personas e por aí afora. Mas todas as músicas do jogo estavam nos animes. Mas... Sinceramente, eu não acho que a música... A música... A história do Bulldance e disso seja assim muito fantástica. Mas... Também reclamo sobre isso. Eu entendi o que o jogo queria fazer mas acho que passou pouco tempo com os personagens para poder fazer isso. Para que o anime consiga resolver esse problema. Ok. E resolver o cliffhanger da nova versão por assim dizer. E... Uma coisa que eu gosto do facto de termos anime agora a ser feito é que poderá abrir portas para finalmente vir um segundo jogo. Ô Daniel, me peço desculpa mas desculpa interromper. Mas podes tirar a seta do quarto do Dark? Está bem. Vá. Pronto. A versão subida. Não percebi. Não estou a ver. Eu tinha a seta no teu quarto. Agora está no meu. não é a minha casa neste caso. Mas continua então o que estavas a dizer em relação à continuação? Sim. A nova versão do Switch tinha uma história adicional que apontava para uma continuação basicamente. E até agora a Square Enix disse nada. Não sei se eles não estarão a testar as águas com esta série. Talvez. Olha, eu gosto quando eles cheguem pelo menos à risca o estilo visual. Eu amo na altura que eu gostei muito mais do que se deveria da adaptação para jogo do Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Não, O anime depois foi o jogo. Pronto. E a adaptação do 2 está muito bem feita. Eu adorei o anime. e o visual estava exatamente igual àquilo que eles utilizaram no jogo. Está melhor que Persona. Com aqueles bronzeados e tudo. O Persona 4 estava fixo. O 5 é... Pronto. Pronto. O Tilar está ali a sofrer com... Mas agora eu vou te tramar, Tilar, porque vamos continuar a falar de cenas japonesas. Não, não. Mas calma. Calma, que eu tenho uma coisa muito importante a dizer sobre isso. Então diz lá. o Tuiui. Tuiui? É que é assim. Pode ser uma coisa oiabu. Mas não há de ser tão mal como a adaptação do Persona 5. Que dizem que foi mal. Eu não vi, mas dizem que foi muito mal. Foi giro de se ver por todas as más razões. Mas pronto, foi... Foi uma coisa que aconteceu. Eu só queria mesmo dizer que pior do que aquilo é complicado. Não é? Assim, tão mal. Foi fraquinho. Mas tipo assim, para baixo de fraco. É o que eu ouvi falar, mas não... Não jogaste o jogo, não foi? Jogaste o jogo. Vais a ficar por aí. Então, podemos continuar com isso. Não era? Então é o Sashimi. Vamos falar de Sashimi, não é? Sim, vamos falar de Ghost of Tsushima. Ok. O Tilares já começou a jogar o jogo. Não falei muito. Eu já acabei o jogo. Não vão ver spoilers aqui. É assim, o Tilares... Pronto. Eu se calhar então vou fazer já aqui a intermissão da Tilares Tomandia, porque a minha ideia era só falar disto no fim. Portanto, bem-vindos ao segmento de Tilares Tomandia. Então, isso é só no final. Não, temos pena. Tilares, tu gostou de subscrever. Não, não, não. Então, eu só falo do Gostou de subscrever no fim. Então, vamos passar para o primeiro tema que eu estou só aqui a acabar de avisar as suas que nos acompanham através do Twitter que já estamos live para poderem se juntar a nós. Já está feito. Ora, muito bem. Então, vamos... Sim. Podemos continuar na onda dos animes. Então, vá. Vamos continuar na onda dos animes para o Tilares estar ali a fazer aquela cara de esquisito. o Tilares que ele próprio é um iabu e já já viu vários animes. Curiosamente, eu também estou a ver um anime. Não neste momento, mas tenho estado a ver um anime esta semana. E o pessoal vai ficar assim só agora? Como é que pode ser só agora? Anda a ver o Dragon Ball Super. Já. E só agora é que... Vai, mais a tempo. Só agora é que chegar a parte do Goku Black. Portanto, Spolars é uma coisa que não está a rever. Não, porque eu já joguei o Dragon Ball FighterZ por isso já lvei com grande parte das pelas até da cena do Goku Black. Olha, eu estou no episódio 50 e qualquer coisa. E gostei muito do torneio dos deuses da destruição. Foi giro. Em português ou em português? Eu queria ver em português. Fui à internet não encontrei em lado nenhum. Eu aposto que alguém vai dizer aí um olha, podes ver aqui. Eu queria ver tudo em português porque eu sempre gostei muito das vozes em português e das palhaçadas que eles diziam. Mas, entretanto, eles me deram o cast por isso eu fiquei naquela por isso acabei por ver em japonês ou estar a ver em japonês. Se quiserem deixar-me servida do APN para não deixarem aqui para não andarmos a promover certas e determinadas coisas se quiserem deixem-me no chat se quiseres fala comigo em privado wink wink pronto ou isso e aquela coisa já há muito tempo que não me senti entusiasmado em determinadas situações de um anime por exemplo os combates há lá combates fixe a personagem do It é muito fixe por exemplo e estou a gostar pronto é isso mas vamos falar das notícias então temos Dragon's Dogma que vem para a anime na Netflix na Netflix portanto Castlevania agora é a tua saúde tá não é? não é? não é nada não é nada eu só fiz um porque eu queria fazer o pronto faltava a Andréia também dizer já fez pronto pronto ok vamos ter então a adaptação do Dragon's Dogma do Dragon's Dogma boas boas eu estou com o chat aqui no telemóvel ok portanto é por isso que eu estou a olhar para baixo vamos ter a adaptação pelas imagens pareceu interessante mais um jogo que vem para a anime e se corre tudo sim e se corre tudo bem não são os uniques não é? mas como o Cyberpunk vai ter qualquer coisa estamos a ver muito jogo a passar para a anime o porquê disto tudo agora descobriram a pólvora não Dark eu posso fazer aqui uma questão quem é que está nesta mesa redonda e jogou Dragon's Dogma eu não tenho a minha ideia pronto eu Dragon's Dogma é o mesmo tempo pronto e qual é que é a opinião desta gente toda o jogo é muito bom é a história é do Caraças é uma gandaída no gemo e literalmente é o jogo que praticamente tem dado a origem ao mesmo do mata este Caracol agora vai matar Deus é um jogo que tem uma história que vai do 8 ao 80 em menos de nada é pá eu muito honestamente estou super curioso para saber que adaptação é que eles vão fazer mesmo muito muito curioso porque é um dos meus jogos favoritos que teve direito a um uma espécie de uma coisa teve uma expansão e depois teve uma expansão online exclusiva do Japão que nunca chegou a ser cá entretanto já fechou e se com ela nem vê-la mas podes HDA podes para a nova geração para a Switch há os dois é o jogo que mistura combate com vá estrutura no sentido de tu podes trapar para uns monstros acima podes faquear o olho é diferente de faquear uma perna os feiticeiros têm poderes completamente avançaladores do género criaste tão atitudes de gelo daqui até Lisboa já podes saltar em cima das tão atitudes para ir mais longe podes criar uma elasticidade enfim é enfim e depois podes juntar classes podes fazer um worker que é mágico e de repente tens um personagem que está com um arco sem nada e dispara magia ou podes combinar um atleta com um guerreiro e fazes um assassino tipo e depois claro tens os pones os pones que não se calam e podes sentar numa cadeira e dizer agora não falas mais e o pones diz eu já passei por aqui antes e é a primeira vez que estou a passar por lá mas no dia a seguir quando passares por lá ele vai dizer eu já passei por aqui antes e no dia depois desse ele vai dizer aliás ele vai dizer isso três vezes no mesmo dia se passares lá porque já viajou com outras pessoas e adquiriu conhecimento das randes de outras pessoas então quando vai para ti já teve visa de perigos que estão mais à frente isto também era engraçado e fracasar os inimigos também sim tipo se nunca jogaram deem-lhe uma hipótese o jogo agora até costuma andar barato tipo se calhar não custa mais do que cinco euros neste momento e vão mesmo bué bué datado então foi naquela altura ainda fixe agora está a precisar de um está a precisar de um de um segundo jogo não um remake um segundo jogo ok eu gostei muito do Dragon's Dawn agora quer ver como é que eles vão adaptar aquilo exatamente para para a Netflix porque a sinopse a igualdade eles têm feito os nossos trabalhos o que é que falaram da sinopse assim vou ser sincero quando eu vi as coisas só tinha uma imagem e a dizer bem-vindo com data basicamente é uma pequena sinopse mesmo eles revelam o nome do personagem principal acho que é Ethan revelam o nome da amada e revelam que há uma pawn no seguimento da história ou seja pelo menos estes pontos foram crais e também revelam que o ponto de partida é o dragão roubar o coração ao Horizon que é o personagem principal que é o que acontece na história será que é um Castlevania em que tens tipo acho que a primeira temporada era tipo três episódios e quase não esclareceu o Drácula entre aspas não sei pensas que a temporada era no primeiro plot twist ou no segundo eu não sei tipo eu na minha opinião uma boa temporada de Dragon's Dogma relativamente curta seria do estou aqui a ler Speedmaniac que veteve bem agora do início até à parte do primeiro plot twist do jogo vá até para meio do jogo basicamente sim bocadinho antes eu diria que eles se eles forem fazer muito provavelmente a primeira temporada será o twist eu acabei de ler o que o Speedmaniac escreveu então é por isso que as revistas quando eu hoje fui à papelaria tinham lá aquela bodega toda não se falava de outra coisa nas revistas é só goxa e não sei das quantas unem-se contra Cristina Cristina apanhou uma doença não sei o que e eu fiquei o que é que se passa aqui estou nem aí é por causa disto o que é que se passa eu também vi qualquer coisa Cristina Ferreira ter voltado à TV mas porquê já sei porque é que isto é notícia e depois porquê mas está tipo what que conceito de videojogo é esse o conceito podia ser facilmente adaptado para videojogo atenção porque isto é só para coisas não é que repara a Tininha foi foi fazer trabalho de pesquisa aos rivais ela foi lá só passear testar as águas ver aham então é assim vocês estão a fazer e agora são mais tirinhas é é é tem linha para os amigos atenção epá olha sei lá que já tens uma boa proposta é só ficar nela como assim espero que vocês também olha eu nem sei tipo estou nem aí eu vou fazer a mesma coisa que fiz quando vi as revistas foi ah está bem é a minha vez é Miguel e Roque olha um simuladinho para enderismo como estarem todo o lado e fazer tudo e mais alguma coisa não falem nesse tipo de simuladores que eu estou a fazer análise a um parecido e digo que em 5 minutos consegui falir é Ellen Musk sim vai para aí vai para aí vai para aí já há data para a adaptação estregar ah sim 17 de setembro já não falta muito tempo vão estar em setembro é assim Daniel eu vou dizer-te uma coisa em setembro vou pedir férias estás a ver mas o mês todo porque sai tudo em setembro e não vou ter sempre a nada toda a gente vai querer férias em setembro em todo o lado por causa do saber panho não foi adiado não é novembro é novembro não é setembro setembro ok ok como é que sai em setembro que é sinto importante o que foi estão no final da live hoje temos temos este anime temos o Oliver e Tsubasa acho que já em setembro já não sei mas deve estar em perto o jogo do Tsubasa acaba numa noite pá é um jogo de futebol não estás a esquecer do campo que me ancia tu vais demorar uma noite ainda sei há algumas coisas Avengers não estou muito interessado em Avengers se bem que eu li a BD e já sei mais ou menos qual é o ponto da história é um jogo os Avengers é que é um jogo que eu estou assim é quando vier eu jogo mas Fairytale é no dia 31 de julho afinal tu não sabes o que é que estás à espera pronto já percebi sabes o que é que também sai em setembro o que é que sai em setembro pronto é a próxima notícia que nós vamos falar aqui um bocadinho que é a evolução para o PES neste caso o PES deste ano o PES 2021 o que quer dizer que estamos quase a acabar este ano finalmente não vai ser lançado como um jogo singular vai ser lançado como uma espécie de expansão ou seja é uma atualização que não é muito cara vai custar 29 euros ou seja mais barato que comprar um jogo todo por completo e novo e a minha daqui com o rato está à volta mas vocês estão a ver aqui o rato mas é porque eu ando a abrir janelas de um lado para o outro o engraçado no meio disto tudo é que vem aquela conversa à tona de que os jogos de futebol poderiam muito bem ser apenas uma atualização de passagem de ano e entretanto perdemos alguém até o seu vó o seu vó já não está entre nós o Daniel está em cima do Dark exato agora estou a tapar eu sou o Dark e o Eric está ali ao lado portanto Dark como é que te sentes a ser como é que se diz vamos escapar para a palavra vou só pôr assim depois quando ele entrar já vou colocar censurado não há problema aqui ninguém censura ninguém na minha questão é onde é que está a capa todos aqueles garros que gostam de colecionar as capas todas agora como é que vão ter a capa do do PES quem é que coleciona capas do PES tem um livro que é FIFA é FIFA e PES é tipo assim a estantezinha dele é só vejo FIFA numerados e PES é como aquelas enciclopédias não é? sim enciclopédias de 2001 2002 2003 e há é assim eles podiam pôr uma capa depois alguém para imprimir a partir da neta alguém vai para já com certeza então nem vou fazer tipo nega-se tipo FIFA é literalmente queres atualiza é todas as miradas não terem feito isso mais cedo eles dizem que querem se focar na nova geração então não vão estar a transformar-se num jogo inteiro e dedicar o tempo todo porque eles querem se focar na nova geração entretanto ficamos sem toda a gente ficamos ficamos acho que ficamos sem toda a gente estou aqui sozinho olha na boa o que é que se passou aqui com o Discord Discord? Discord fala comigo está aqui o TILART já TILART ah então o Discord está a morrer para toda a gente pronto afinal não estou sozinho oi 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 rip Discord oi espera lá que já alguém está a entrar com imagem não Skype não mais aqui um bocadinho vamos migrar para o Zoom não era mais o que faltava oi será que estamos quase isto está a ser à vez ou seja estão a entrar e aqui à vez temos voltado para o Mirk vamos fazer isto em Mirk tudo escrito TeamSpeak olha eu fui logo ao Mirk vamos mandar mensagens por page será o Silvardia está preso em update nós estamos a falar então do PES olha eu vou dizendo da minha parte então do PES eu acho que esta atualização para o PES assim é muito bom porque já estava na altura de eles lançarem algumas das atualizações deste formato é um formato que faz sentido acho que não faz sentido porque cada ano é quase como uma atualização grande não é propriamente um jogo novo por isso abriu uma sala de chat em linha de comandos vamos para o Team então vamos fazer o seguinte enquanto eles estão a tentar entrar e ver se o se o Discord se resolve a funcionar digam aqui o que é que vocês andam a jogar e a coisa mais se calhar mais estranha que vos aconteceu nos últimos tempos em jogos olha vão todos partilhar uma linha no Animal Crossing será que também também posso ser eu também posso ser eu que estou a dar problema então espera lá vamos passar aqui para se calhar para a full cam exatamente enquanto eles estão a tentar se ajeitar que é para eu ver se consigo aqui perceber se às vezes até posso ser eu o que é que estão a perder não jogar Legend of Heroes Legend of Heroes é tão bom Fire Emblem Three Houses Dirt Rally 2.0 é também muito bom Rise of the Tomb Raider e o Celeste são os dois bons jogos o Celeste é muito bom também o Rock diz não tenho jogado muito mas estou a jogar Persona 4 quando posso yeah Persona 4 ok ainda não estão a dar crits quando tenho 60% de hipótese olha o Ricardo Cavaleiro já está a jogar Ghost of Tsushima eu gostei muito do jogo mas nós devemos falar disso mais de equipe se a Twitch se a Twitch não se isto nos deixar ok o Celeste está a dizer chega aqui ok está a dizer para chegar ao Meet Celeste isto também não está a funcionar olha o Daniel aqui em todo o seu escomendor é pá isto é muito mal isto é muito a mal isto é muito a mal vocês não têm noção estamos no Meet é nada está a ouvir está a ouvir algum Echo não sei de onde vocês provavelmente devem estar a ouvir o que está a fazer Echo sou eu o Daniel estou a ouvir a tua voz porque o Daniel está a fazer partilha de imagem acho que eu não estou é porque eu ainda estou no ah não espera desliga a stream ou a Andréia desliga o que eu não sou da stream então e o Dário onde está o Dark espera lá que eu agora vou ter de personalizar isto também não não era a Dash de mute era a stream da Twitch Dark anda chega-te aqui agora falta o Dark entrar aqui mas não espera aí o Dark deve estar a reiniciar isto faz parte isto não dá para fazer para o Paulo não está online mas não está oi eu só tenho esta página aberta ai 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 coisas espera mas o que estás a ouvir Echo é que eu já não estou a ouvir Echo coisas a pé a conta não foi nossa desta vez não ouvimos já o Daniel porque o Daniel está em mute aqui estou em mute aqui mas depois vou estar nós estamos a afundar as pessoas estão-nos a ouvir e ninguém sabe nada está tudo feliz pronto agora agora vocês devem estar a ouvir agora já te ouvimos pronto pronto oh Dark mas tu não consegues entrar aqui na na chamada do Meet é só clicares no link está aqui no chat da discussão vocês agora já conseguem pelo menos ouvi-los não já? deixa cá ver aqui vou abrir aqui uma nova aba captura de janela não é falta o dive? para adicionar é isto espera aí este é que é Meet não é? oh Tilar as coisas tu andas ouve lá isto é muito a mão é pá deixa o disco está a funcionar não está eu arranjei uma solução e agora queixas-te se estás a queixar arranjei uma solução melhor é pá discord é olha diz o discord está por baixo bom discord é que é bom pá espera aí deixa lá ver está aí embaixo acontece acontece mas porquê que isto está aí a ir buscar o o ascultador disto eu quero é este pronto agora já está bom pronto até não resiste a utilizar as opções certas é nos três pontinhos cá embaixo sinceramente oh Tilar isto é muito a mal é pá oh Silva Silva ouve-me concentra-te na minha voz se tu fores ao disco muito bem quem é que pediu para entrar é pá fantástico foi o Dark o Dark já deu com isto só o Silva é que não consegue pronto Dark bem-vindo e neste momento a tua fatiota está a impressionar meio mundo é lá estás muito fancy o Dark foi para ter o fato então espera lá que eu vou fazer transição Silva no Discord neste preciso momento tirando a minha imagem vou-te enviar um link pelo meu Facebook pronto está bem Silva ah estás lá Alex que giro o que é bom é que as coisas acontecem assim pronto olha estás em mute estás em mute Dark pronto eu vou pôr aqui até o Silva entrar depois vou ter de me pôr aqui algures ao meio ou uma coisa assim do género algo assim do género e tu encaixas-te eu encaixo fazes um bocadinho tetras e encaixas pronto então o que é que eu vou fazer eu se calhar vou pôr assim pequeno e vou ficar aqui ao meio pronto assim pequenino está bom assim espera aí o que é que o Silva está aqui a dizer a Bécula a Bécula és tu que não consegues entrar num link olha o Silva a Bécula olha agora entra num link pá todas as pessoas não conseguem clicar olha a Lobazinha está cá olá Lobazinha o Silva olha para mim sou ator especial eu não posso entrar nestas coisas fico mal visto aleluia é pá está aí o Silva pronto olha mete também se calhar mais em cima do Silva assim como assim é só um S deixa-me cá ver que eu vou aqui já começar a ver mas é os jogos para dar enquanto vocês estão aí a decidir eu acho que já cá estamos todos acho que já podemos voltar ao canal ah não espera se eu preciso falar alguém está com ele sou eu sou eu até dá gente é tem que ver as definições porque isto vai para o pré-definido e o pré-definido pode não ser a que vocês estão a usar pronto lá está a definição portanto bem-vindos à mesa redonda da nova geração portanto a cidade para ter Marta Holandia que mal então espera lá ô Silva olha eu vou te tapar um bocadinho está bem saibam que o Silva está aqui atrás mim ah mas o Silva é um S o Silva é um S pronto já está pronto olha o Silva está tapado pronto o Silva está cá muito bem então eu já dei a minha opinião em relação à coisa do PES opiniões vossas também isto é bom não é bom não é bom acham que assim é que estão a fazer bem não estão a ser lambões é assim pelo menos não estão a cobrar 60 euros pelo jogo quase igual né ao menos assim pronto olha é um bocadinho mais é um bocadinho mais honesto é um bocadinho mais como pode estar com o Discord disse que está bem com problema pronto eles também acabam por poupar de trabalho e precisarem fazer mais do mesmo vezes sem conta e não adicionar praticamente quase nada de novo mas aí está uma surta sim acho que deviam ter feito isso mais certo para ser sincera será que agora já consigo falar já 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 consegui sempre conseguiste a gente ouvir é que não pois pois sim é só para falar do do PES é uma ideia interessante vamos ver se isto pega e seja no caso Apple que é dá dinheiro portanto vamos fazer o mesmo pelo menos já não se tem que gastar 60€ sempre no novo jogo para mudar equipamentos a partir é só este a partir é só este pronto é isso que eu estou a dizer que seja um caso do Apple fizemos conseguimos e agora vamos continuar a fazer e empresas irão copiar é só para defender agora aqui uma coisa com o Silver eu neste momento o meu Discord não está a mostrar link nenhum eu tive que aceder ao Discord através do telemóvel e estou a entrar na reunião através do telemóvel ah isso explica muita coisa sim, eles vão mudar o engine do Fox Engine que era o que era utilizado no PES que era o mesmo do Metal Gear para fazer agora com o Unreal quem é que está a fazer Echo? alguém está a ouvir alguém está a captar a minha voz através do do computador Echo? sim, estou a ouvir Echo sim não estou a ouvir nada acho que deve ser eu oh pá espera aí oh Dark vê-me lá se não estás no modo apresentação epá o Pilar está a pôr o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é modo apresentação? é, respira espera aí vê-me lá aqui ao lado se não nas tuas olha vai aos três pontinhos de um lado inferior direito sim e vê que nas definições o que é que tu tens aí como pré-definido atenção que isto é tutorial de comotizar Meet sim e podemos fazer agora analisar o novo software para fazer mesas redondas não sei o que é que vocês têm a dizer sobre o novo software ah, é muito fixe mas vamos que tu estás a usar discord que é mais fixe que definições aqui só tenho a dizer alterar câmera ativar legendas apresentação de tela ativar legendas oh Daniel ativa as legendas isto vai ser um momento único espera lá então como é que está ativando vai ser um momento em YouTube em direto em YouTube em direto a denunciar a voz a formada onde é que estão? onde é que estão as lendas? ativa-os só da tua câmera Daniel que é para todos verem o quão boa que faz este programa as ações like stars like this ok isto é está em cima de um eco está a botar o eco olha já não sei mas pronto dá bom, dá bom diz o Silva portanto eu agora tenho que abrir o chat do para aplicar os equipamentos tem que abrir a partida eu não estou a ouvir eco agora é, também então vá vamos lá continuar minha gente faltava o Silva com o resto da money vá Silver a tua opinião eu acho que isto era algo que o pessoal já estava a pedir há vários anos até tipo há 5 anos atrás que eles já deviam estar a fazer porque não havia muitas mudanças nos jogos basicamente era tipo dá equipas daqui para ali ou mandamos um bocadinho isto e aquilo nunca era tipo necessário ter a gastar mais de 60 e era um jogo 70 ou lá quanto é custo em certos países para mais um jogo que era basicamente a mesma coisa por isso é bom que este ano e pronto que bem o tempo que eles demorarem para fazer o que a gente apetecer acho que é bem eles estarem a fazer isso para criarem algo novo e que seja ainda mais diferente do que o habitual ele só diz uma cena de vez em quando é porque ele depende da captação acho que o novo NBA também devia ter feito isso a 2K acho que o mesmo devia ter feito uma situação em vez de um jogo inteiro ainda por cima logo aquele preço e nós já sabendo que não vai haver praticamente quase nada de novo acho que isto podia ser agora um exemplo de partida para mais jogos começarem a adotar esses jogos esportivos para andarem sempre a fazer os jogos novos não janta nada isto aqui está a correr tão bem eles não assistiam a ser pago ou o gajo eles não assistiam a ser pago ou o gajo vai ser pago 29 e há 29 euros por esta fantástica coisa vai ser fantástico isto não seria lá exatamente é um extra especialmente nesse tipo ok vai morrer com esta cena isto é um fartote basicamente isto é o meu dia-a-dia tipo se vocês estiverem em uma reunião do MIT se podem sempre ligar as legendas e tchanam pois é quando não consegues manter a postura não consegues normalmente se faz isso com a cor de toda a gente mas ok pronto political news lá está o ok capta sempre muito bem não, mas se você quiser tentar falar inglês isso pode funcionar pode funcionar não, obrigada muito claro uau uau o próximo tema que nós vamos debater é não sei se querem pegar naquela cena da Steam como é que era possivelmente ter cancelado a FF3 e o Left 4 Dead 3 é pá isso é um tema que eu acho que há muita gente que não deve gostar assim tanto que nós falemos mas vamos falar a mesma eu acho que isso não é assim tão bem como foi anunciado porque o jogo estava em produção há 5 anos atrás que foi ao mesmo tempo que eles começaram a trabalhar no novo engine os 3 jogos são para vir para o novo engine faz sentido só para dizer que isto não há condições para trabalhar que estás a ser altamente mínimo de legendas mas o celular já está a chorar já está a chorar o celular estava a falar do 5,3 e estava a falar de um porco assado meu estava a brincar de ver mais que tinha o segredo do universo quase continua mas pronto tendo em conta que eles começaram a trabalhar no novo engine ao mesmo tempo há 5 anos atrás faz sentido eles terem metido esses jogos em pausa enquanto antes tornou o engine por isso eu me digo que foram cancelados mas posto cancelado por enquanto por isso a notícia a maneira como foi anunciada acho que pronto já é um bocadinho mentirosa para se dizer sim acho que o pessoal tentou dar um bocadinho a volta ao teste e dizer ah eles estavam a fazer mas cancelaram porque cenas sim se eles ainda estavam a fazer um jogo e o engine ao mesmo tempo isto claro que ia dar a porcaria é por isso que pronto eu digo que faz bem estar em pausa é porque o final do iFlife Alyx é basicamente o teaser para o iFlife 3 eles não iam fazer isso se tinham cancelado o jogo aos 5 anos atrás mas é um teaser aquinho da Marte daqueles em que ah vamos ter um teaser e depois só daqui a 20 anos continua após os eventos de episódio 2 basicamente ok portanto a Valve já sabe quando está a T3 pelo menos eles não iam estar a fazer isso se iam cancelar o jogo ahm não Dark a Valve não sabe quando está a T3 basicamente a Valve teve explicações de como chegar a contar o 3 mas quando foi ao trabalho do teste haha um 2 foi isto que aconteceu ah ah o pessoal que era desta não realmente é assim eu acredito que eles estivessem já a trabalhar em outros jogos incluindo um iFlife 3 porque se nós formos a ver ahm de certeza absoluta que aquilo foi um plano a dada altura eles devem ter pelo menos tentado com algumas coisas e é natural que maior parte das coisas que possam ahm que eles possam tentar criar dentro do universo e ver o que é que conseguem fazer mas o que é difícil é ter um iFlife 3 que esteja ao nível das expectativas nesta altura pá o Final Fantasy 7 conseguiu o remake estar um bocadinho ao nível das expectativas mas sim sim isso é pessoal que não gostou do Final mais ou menos hahaha 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 o remake é que ahm o título desta desta live stream ahm porquê legendas porquê legendas porquê legendas isto é um teste ao nosso nível de concentração ahm quem é que quer acrescentar mais mais legendas não mais legendas não não e tu dizes Mother ahm an Amazon is no it's Mother ahm Andreia ahm eu também não estava muito a par dos comores espera aí estás com ahm voltamos no Discord ok peraí desconecte hoje não voltamos ao Discord ahm já tinha fechado as legendas são boas demais não vamos voltar ao Discord pronto falam lá Andreia ahm ainda não tinha visto não que está tudo para mim já já estou ok ahm mas eu também não acredito que eles tivessem mesmo cansado desses projetos acho que eles saem ainda debaixo de uma gaveta e vão voltar a trazer também pelo que eu tinha percebido o Half-Life vinha de 15 em 15 anos hahaha tipo os jogos vinham durante um grande espaço de tempo por isso já que agora este novo VR se calhar daqui a mais uns quantos anitos já temos o 3 não sei e também espero que o Left 4 Dead 2 aconteça porque eu gostei muito o primeiro é bem creepy e acho que se eles renovarem o conceito e estarem a pôr ali com os grafis mais XPTO e com os novos monstros e ali com aquela bruxa era capaz de jogar novamente só se também no novo cenário peraí mas já não há workshop para isso Boas vezes ahm já não há workshops para isso ahm eu estou a perguntar se não há workshops para isso ahm neste caso sim existe para o Half-Life Alyx e até existem alguns assets de Last 4 Dead Counter Strike e isso tudo e a Valve até tem mudado um pouco o Counter Strike Go a pouco e pouco para o novo engine também sim então eles estão a testar as coisas basicamente e acredito que mais nada mais cedo eles vão lutar no terceiro jogo eu acho que há muitos jogos que nós gostávamos de ter visto que acabam por ser cancelados ao final de algum tempo porque estão dentro de testes e por aí a fora ou cancelados ou mudados para outros projetos é normal é uma coisa que acontece muito na indústria e por isso não é nada que seja por aí surpreendente na minha opinião acho que vamos ver mais coisas dessas a acontecer no futuro e o Final Fantasy XV era um bom exemplo sim e o Final Fantasy XV até mudou mudou o nome uma coisa que eu antevi para evitar isso com o Half-Life 3 pronto eles já meteram isso em pausa basicamente caso não saiba mas há pessoas que estão aqui na comunidade e também aqui na Live que sabem que eu antevi já ainda estamos no MyGames na altura eu disse assim o Final Fantasy XVIII ainda vai acabar a ser o Final Fantasy XV Pimba ah uau quer ver como é que ele vai traduzir Pimba e agora o King of Honoratus IV vai ser o Final Fantasy XIII VXX obrigado David Madeira as legendas até merecem uns beats por isso vejam lá eu já estava a antever que isso iria acontecer a uma data de tempo atrás e aconteceu agora André tinhas um tema para nós eu tinha um tema sim será que tu tinhas visto aí qualquer coisa que querias falar tinhas um tema sim em particular não é muito do meu interesse porque eu não estou muito a par da Nintendo eu não jogo da Nintendo mas eu sei que aqui as pessoas que estão à minha volta gostam muito da Nintendo por isso Lego Nash o que é que tem a dizer sobre isso vou comprar não vou comprar não vou comprar não vou comprar legos normais não vou comprar porque é que o Razer foi falar disso é falar da Cristina de Jorge e porque é que a Google ativou por eu ter dito Cristina de Jorge não estou a perceber nada até a Noral Goi não estou a perceber nada mas eu não sei a oficina porque a minha que está aqui mesmo ao lado ainda não se assinou nem uma única vez e muito menos começou a pregar ela está possuída já foi a primeira vez já foi em Jesus Christ então, essa é eu gostei muito da ideia já vi que aquilo não vai ser propriamente barato mas gosto da ideia deles estarem a expandir e eu acho que montar um set desta forma embora ele interage com o que já anunciaram por exemplo, é possível pôr o Mario em cima da televisão e aquilo sai o som mas, é uma definição para o conjunto à parte e é que está, ou seja este conjunto, apesar do preço eu gosto muito deste conjunto porque é um conjunto Lego, ou seja, é uma coisa em que nós para termos o resultado final são várias peças que temos de montar não é propriamente um percurso como é o Lego Mario que eles já anunciaram e que vão lançar por isso que eu gosto Lego Harry Potter, Lego Londres e isto tudo eu gosto deste porque este é um conjunto deve vir uma sacalhada de Lego uma pessoa cheia de peças e o José vai ter de montar aquilo para fazer o resultado final e isso, eu gosto anunciaram o número de peças lá acho que são de 2000 e tal ou de 20 mil e tal isso é fixe isso faz alguma coisa o que? a Nintendo Lego ou é só o mesmo monte Legos é o monte Legos que depois tem uma funcionalidade em que podes estar a jogar no ecrã porque aquilo tem um painel que vai avançando e tu se puseres o Super Mario em cima ainda sai o som do Mario a saltar mas não, não dá para pôr jogos lá dentro e aquilo já mas era giro não é, não é bem jogar aquilo tecnicamente tu podes então, vocês querem uma console então, não é? mas aquilo não dá mesmo para jogar você apresenta-me de uma manivela e depois à medida que vais rodando a manivela aquilo vai saltando está aqui em zero? eu ganhei-te o filme que foi o que é? tecnicamente não é, o quê? não há condições? não há condições? estas legendas são do melhor não, sério, tipo estas legendas para mim é pá são fantásticas eu, na minha opinião não mexo mais a partir de agora mesas redondas é aqui com legendas eu não estou a ver as legendas depois tenho que ver bem para ver é pá, não te preocupe não vais querer perder isso depois vai para o YouTube já disseste please don't kill me para teres uma ideia 220 horas tenho aí um raio de dormir e apareço no YouTube já faz duas horas agora essa brincadeira toda eu sempre soube que o Lego era caro e tenho experiência nos preços da Lego alguma não muita mas alguma agora 220 euros por ter lá a marca Nintendo que já vi conjuntos de Lego com mais peças do que aquilo com o dobro ou o triplo e ser muito mais barato custa-me um pouco não é que a ideia seja má é giro é mais um normalmente quem compra este tipo de artigos é mais para exposição é montar e expor portanto quem tem assim um cantinho da Nintendo pode sempre meter uma peça de Lego como aquela mas 220 euros eu acho que foi pedir um bocadinho foi exagerar um bocadinho no preço mas está uma ideia gira principalmente que vocês podem simular simular a meter a disquete ou o cartucho dentro da consola e depois podem girar a televisão e ver o Mario apelar e apanhar e são coisas que não podes fazer com outros kits que custam menos atenção estamos a falar de um kit bastante complexo de Lego pode ir para cima dos cento e tal euros imagino se não é só Lego isso tem mais coisas pode estar a funcionar com os outros e isso tudo sim eu não fiquei com a sensação que as pessoas pudessem mesmo jogar naquilo não jogam não dá para ligar o fone e tal mas não jogam é só rodar a manivela e depois Silver aquilo não tem som o que tem som é o boneco que compras na parte na edição do Super Mario Levels ou uma coisa sem partida que tu querias o teu próprio percurso com o Super Mario e brincas um bocado ao jogo que o Super Mario colega se tu meteres esse Mario em cima da televisão o Mario é que produz os sons se tu não tiveres lá o Mario se não tiveres o o aquilo só andam aquilo só andam aquilo basicamente é um mecanismo de manivela eu tive que meter pausa na stream para não me ver o tiro aterrir mas mesmo assim consigo ouvi-lo aquilo só mano sim não não Speedmaniac os Legos não foram feitos só para crianças eu posso dizer que tens coleções de Lego que depende da idade da criança o que ele está a dizer é que os Legos foram feitos originalmente para crianças hoje em dia é que há Lego para todos e é verdade pois mas só eu que estou a minha gelade se está a coisa eu só li que foram feitos para crianças mas sim originalmente sim mas o Lego é um daqueles brinquedos que vai dos 8 a 80 como o meu pai está a dizer e muito bem é uma experiência muito interessante quem gosta de puzzles de certeza absoluta gosta de Lego é um puzzle em 3 dimensões basicamente ora muito bem está na altura então de começarmos a ir quase para a rubrica do T-Lard por isso vamos falar antes disso de Ghost of Tsushima ok finalmente já posso falar um bocadinho daquilo já publiquei a análise já fora do embargo e como vocês não sei se já viram a análise no site se não viram podem ir lá dar uma vista de olhos atenção que eu não vou dar aqui spoilers mas eu posso dizer aqui que o Ghost of Tsushima é provavelmente o melhor jogo que eu joguei este ano diverti-me mais a jogar o Ghost of Tsushima do que a maior parte dos jogos que eu joguei este ano e eu sei que um jogo ficou na memória a partir do momento em que ele acabou eu joguei-o até ao fim escrevi a análise a análise está feita e ainda hoje de manhã eu estava a pensar assim ai que me apetecia jogar mais um bocadinho Ghost of Tsushima quando isso acontece é sinal que temos um bom jogo e para mim foi o melhor que o Last of Us 2 sim atenção que isto é para a minha opinião mas a nível jornalístico eles conseguem estar um bocado taco a taco dependendo aí claro vem sempre um pouquinho da opinião pessoal mas mesmo do meu ponto de vista ou seja eu como pessoa que esteve a jogar aquilo e sem puxar a parte do jornalista é provavelmente o melhor jogo que eu joguei este ano o jogo está muito bom há pessoal que foi fazer algum nitpicking por causa de umas coisas repetitivas e há pessoal com opiniões diferentes em relação à história por exemplo eu acho que a história é muito boa mas não é nada tipo do outro mundo não é nada de novo não é nada que tem personagens boas mas não é nada que seja mesmo é referência mas eu gostei muito quem gosta de samurais quem gosta de open worlds e tudo mais vai gostar de certeza absoluta deste jogo vale a pena a soccer punch fez um grande trabalhão melhor que o persona 5 o problema do persona 5 real é que eu já joguei o persona 5 ou seja o real é o persona 5 mas com extras isso faz do persona 5 o melhor jogo um dos melhores jogos que eu já joguei nesta geração logo o persona 5 real seria dos melhores jogos que eu já joguei nesta geração ponto por isso é um bocado injusto estar aqui a comparar os dois jogos na mesma altura tendo em conta que o persona 5 já saiu e isto é quase como vai ter de ser considerado no final do ano se dentro dos jogos do ano como é óbvio mas acho que não é justo compará-lo com um jogo que foi lançado este ano novo original ok porque eles construíram a base num jogo que já estava com muita qualidade e foram ensinando coisas de qualidade por isso se vocês gostam de samurais gostam de pangol gostam dos trabalhos que a soccer punch fez até agora muito bom e entretanto o Tilar também já está a jogar já o Tilar está a jogar mas se calhar mais alguém quer dar a sua opinião quanto a Ghost of Tsushima vocês podem perguntar perguntem coisas que eu respondo sem spoilers pronto eu tenho perguntas que eu estou só vi um bocadinho da live nós também vamos fazer uma coisa nesta live stream que nós vamos mostrar o nosso vencedor que atenção a Sony já escolheu o vencedor do passatempo do standard ok ok sim e eu vou mostrar aqui as nossas participações e quem é que nós escolhemos ok ok pronto eu ia dizer eu ia já revelar quem é o Daniel podes fazer present now tipo tens aqui uma opção em baixo que diz apresentar não não é preciso eu vou arrastar aqui para cima da live até quando estás a fazer isso eu faço a pergunta e estou a perceber essas duas coisas ao mesmo tempo eu o que tenho visto que é pouco é mais coisas escritas do que vídeo eu já tenho estão a questionar um bocado a dobragem neste caso limp japonês tens mas eu joguei praticamente em inglês não me atrapalhou nada e a qualidade está muito boa pronto é isso que eu ia fazer a pergunta é que eu segundo o que me apercebi eles aconselharam nós jogarmos em japonês eu aconselho a jogar em japonês na versão do Kuro Sawa para teres aquela aquele impacto mesmo do filme japonês de samurais da velha guarda mas é pá é como estás a ver um anime ou seja de vez em quando as bocas não batem certo com tudo o que está a ser dito eu neste momento ainda não vou comprar não vou vou já comprar porque eu tenho medo eu primeiro quero ver se a console do Tilar te aguenta aguenta sim sim se a console do Tilar te aguentar a minha também aguenta portanto e boas ao Captain que acabou de chegar ou que também está aí a dizer alô agora então é assim minha gente esta foi a participação do Tiago Gomes ou seja eu vou mostrar aqueles que ficaram em terceiro nos três lugares topo porque não há aqui exatamente um segundo nem um terceiro mas aqueles que nós gostámos mesmo dos três que depois andámos aqui a decidir e acabámos por mandar um para lá então o primeiro foi aqui o do Tiago do Tiago Gomes que é este muito giro gostámos muito da imagem a imagem está muito porrara tem aqui em cima o P mas não existe aqui exatamente além do P muito que nos identifique ou seja que identifique bem o que é que foi isto alguém pisou um cão brincadeira pronto este está muito fixe mas aí é que está faltavam mais elementos do P por isso este acaba por estar vamos dizer assim empatado com o segundo lugar o segundo lugar já tem mais elementos do P porque é que está nós temos aqui sabem o que é que faltava esta imagem um bear que é o que depois já aparece aqui na segunda imagem na segunda imagem temos isto esta imagem é do Pedro Oliveira está muito fixe nós também gostámos muito desta imagem tem aqui um bear também em baixo e o bear tem duas cores tem a versão do bear normal e depois tem a versão do bear em laranja e este está muito fixe também nós gostámos muito e tem elementos do PN depois a música até está aqui a fazer o sentido o nosso vencedor também tem o bear e foi a participação do Helmut ao Paulo Júnior ao Paulo Júnior exatamente mas eu só se quis ser identificado como Helmut por isso pelo menos no email ele não pôs e foi esta aí está ou seja tem o P tem o bear com um capacete todo de anota também olhar tem a parte de trás com a mensagem nós gostámos muito deste este é muito giro ou seja ficámos em 3x3 mas acabámos por ir pelo Helmut muito por a parte assim frontal aqui um bocado mais simplificada e gostámos da cara de parvo do bear assim olhar para a frente pronto não sei se o bear tem alguma coisa a dizer ele terá a dizer mas ele está sentado lá ao fundo e eu não vou buscar agora pronto e nós gostámos muito de todos todas as participações estas 3 destacaram-se e depois foi escolher entre estas 3 e então foi a do Helmut entretanto o vencedor deixem ver quem é que eu sou nem escolher se eu não me engano o vencedor isto é novamente aquela coisa de temos um passar de tempo mas só um site é que ganha é isso? só um site é que ganha é que eles iam ficar sem jogos para dar então para dar da Sony acho que não não tenho eu recebi salguros não estou a ver onde é que é foi o IGN que venceu exatamente com o cartaz também muito porrer deixa eu falar uma coisa que eu já não me lembro a IGN também não ganhou do Last of Us ou foi não foi o Eurogamer exatamente pronto nós agradecemos a todas as participações nós também vamos publicar uma um artigo com o nosso vencedor e dizem que já foi atribuído mas eu acho que nós tivemos muito boas participações não deve ter sido fácil para a Sony escolher uma e estão todos de parabéns sem dúvida alguma pelos trabalhos que mandaram e pelo empenho que tiveram e nós temos aqui imagens fantásticas nós então adoramos estas imagens do Uber muito boas são imagens à la samurai como deve ser do Uber e achamos que sim toda a gente participou poderia pelo menos estes três que nós mostrarmos aqui claros sérios candidatos a vencer vamos tirar então aqui a imagem do Helmut o Last of Us já foi no Eurogamer exatamente agora tirar este este e este e agora vamos voltar às nossas carinhas larocas na altura do Tilar tentam falar da experiência que ele já está a ter Tilar quanto tempo é que já jogaste? uma hora e então? o jogo dura quanto? o jogo para mim dura um pai à volta de eu desviar-me um bocadinho da história vou fazer algumas minções secundárias fortei-me de andar a passear e utilizar o photomode que é uma coisa que eu raramente utilizo mas adorei o mundo está mesmo bonito o mundo é bonito lembra-se daquele primeiro trailer e tudo mais não é exatamente a qualidade que eles tinham ali mas está muito 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 respeitável não é igual mas está muito 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 próximo aliás na altura ninguém acreditava que aquilo estaria a correr na PS4 que ele tinha de ser uma coisa PS5 há momentos aqui em que uma pessoa pensa assim isto é pá isto eu senti com este jogo o mesmo que senti na altura com o GTA V na Playstation 3 que foi onde eu joguei isto está à frente da sua geração ou seja isto já deve ser da próxima consola ou da próxima ou das próximas plataformas nova geração e agora a gente olha para o GTA V e está uma grande porcaria pois e neste caso neste jogo há muitos momentos em que eu sinto assim isto parece um jogo de Playstation 5 daquilo que nós já andámos a ver com os efeitos de luz e coisas assim do género há muitos momentos assim eu não posso comentar muito porque o Tilar tem coisas a dizer e eu depois ia dizer bem isto justifica o que o Tilar está a dizer não sei se há mais pessoal que quer argumentar alguma coisa que já tenha visto ou que já tenha jogado antes de passarmos ao Tilar porque ele depois vai passar para a Tilar Colônia não não isto vai passar já para a Tilar Colônia assim que me passarem a palavra pronto qual foi a vossa parte favorita qual foi a parte que vos surpreendeu mais ao jogo é assim o que me surpreendeu mais foi claramente o visual o visual é mesmo deslumbrante mas uma coisa que eu gosto muito do jogo é da forma orgânica como eles nos vão dando as missões ou seja à medida que nós vamos jogando e vamos passeando pelo mapa exige sempre aqueles acontecimentos ou seja vais a galope por algum sítio e alguém está a atacar um urso por exemplo está a atacar umas pessoas alguém que está capturado uma patrulha de mongóis uma coisa assim do género mas giro 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 é uma pessoa por exemplo chegar a uma aldeia e se fores falar com uma determinada pessoa ela dá-te uma missão ou então se estás a cavalgar encontras alguém tipo que está eu vou dar o exemplo de uma missão um gajo estava a esculpir uma rocha e eu simplesmente falar com ele desencadeou uma missão pronto coisas assim desse género que são muito orgânicas e isso eu gosto gosto bastante ou seja não é do género uma série de pontos que estão no mapa e uma pessoa vai até essa zona não as coisas vão desbloqueando à medida que nós vamos evoluindo na história e falando com as pessoas e isso é muito giro como é que é o combate como é que é o combate assim o combate faz lembrar um bocadinho aquilo que existe por exemplo nos jogos de batman ou seja foi aquele sistema que foi utilizado de várias pessoas à nossa volta e a ação furtiva também vai buscar um bocadinho ao batman mas neste momento já é quase uma mescla de tudo o que é jogos de open world ou seja ali no combate tens um bocado de assassin's creed tens um bocado de outros jogos tipo devil may cry e por aí a fora mas num sistema mais pesado ok não é tipo não é devil may cry assassin's creed assassin's creed car wash atenção não não antes disso teve outros momentos aqui há uma expressão em inglês do ou como é que é já nem sei fazer isso eu costumo brincar com isso a dizer como é que faz o galo foi lindo foi lindo de se ler por isso o combate é bom é desafiante há momentos em que eu senti frustrado porque era morto várias vezes porque há algumas alturas o jogo faz uma coisa que eu não gosto assim tanto porque eu não sou bom nisso que é ritmo ou seja há alturas em que eu sou preciso de carregar exatamente naquela altura para fazer um counter ou uma coisa do género isso é uma das coisas que eu não gostei tanto no Sekiro porque eu não sou bom nisso mas também ali também muito Sekiro pelo caminho ou seja é uma mistura de coisas boas por isso that's fine for me eu gostei bastante do jogo e acho que quem experimentar vai gostar também o telart você acha que não vai conseguir hoje fazer ou então o telart tem que minimizar as legendas ou uma coisa assim não porque ele não vai estar não 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 isto vai correr da maneira que tem que correr percebes isto está planeado agora aquilo que segue minha gente é o segmento da telartolândia deixa lá ver o que aquelas legendas dizem alguma coisa de jeito não então é assim é o maior telartolândia não apresenta eu não quero saber pronto ok não queres saber não queres apresenta bom não 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 apresenta sendo a mais recente do New York ora eu tive uma ideia de gênio então é assim eu andei à procura de uma de um combustível capaz de levar todas as pessoas que se queiram ir embora embora de vez então o que é que eu fiz em primeiro lugar decidi construir uma cápsula mas depois achei que o formato de cápsula não era o melhor então construí um paralelo epípedo não é e dentro desse paralelo epípedo cabe gente cabe pessoas mas continuava-me a faltar uma coisa uma uma fonte de energia capaz de que? de levar essas pessoas para New London e onde é que é New London? perguntou vocês e que fonte de energia é que fui buscar? onde é que é New London? filar não sei Daniel vou-te pedir só que retires essa imagem daí então por momentos já vais perceber já tiraste? já pronto então basicamente isto isto é é isto New London já desorganizaste não interessa não interessa respira New London fica em Júpiter e o combustível é o Ghost of Tsushima numa PS4 é o que eu sinto ao jogar Ghost of Tsushima é que dá para ir a Júpiter diz-me precisas de quantos? para ir a Júpiter um basta um e volta? se volta não interessa aquilo também é só para mandar gente embora não querem estar cá tudo muito bem nenhum London com vocês basta meterem o CD a rodar e lá vão vocês porque é aquilo que eu sinto que a minha PS4 está a fazer porque é assim eu joguei uma hora separada em trechos de meia hora eu nunca ouvi a minha PS4 fazer tanto barulho eu temi pela minha saúde porque eu não ouvi só um não não ouvi de maneiras que eu fiquei extremamente assustado e como tal enfim isto é o que acontece quando vocês jogam Ghost of Tsushima com este calor aqui pelo menos pronto só queria partilhar isto que eu descobri este novo método de transporte então espero que tenham gostado deste segmento da TNR muito rápido e muito pequenino só mesmo para dizer que é assim que se resolvem coisas na TNR portanto tu queres jogar Ghost of Tsushima não não este combustível vai ser usado em todos os transportes ou é só neste especial para o Júpiter é assim olha sou o Mr. President lá está portanto é assim na minha perspetiva na minha perspetiva este combustível pode ser aplicado a muita coisa mesmo muita coisa porque é assim se eu meter a PS4 dentro do gerador de camor com o Ghost of Tsushima provavelmente as ventunhas vão gerar energia para todo o sempre é a sensação que eu tenho portanto há muita coisa a acontecer eu não sei porque o dar que ficou azul não eu estava a dizer que iria estar em Júpiter ah pronto portanto o que aconteceu é isso a PS4 está pronta para ir para Júpiter e levar toda a gente com ela quem quiser ir para Niu manda está à vontade basicamente é isso portanto foi o momento em que o mande é mais fraquinho do que o costume mas cá estamos muito fraquinho mesmo este episódio foi fraco é assim tem que haver um episódio de fila vocês têm que perceber que tem que haver episódios de fila ok que é para vocês darem valor ao bom conteúdo o Iu o Iu Iu e o Tanas ou seja estes foram os teus 29 euros de pés não é é só um bocadinho basicamente foi só mesmo porque vocês não têm noção do que quer dizer até têm que é vocês estão a semana toda à espera que o jogo chegue metem o jogo na consola e a primeira coisa que ouvem são as ventoinhas e vocês ficam assim Ok, eu posso jogar Ou Posso fritar a consola Que já está fora de garantia E ir comprar uma nova Estas são as minhas opções Eu tenho a certeza que se eu forçar o tempo de jogo Vou ter que comprar uma consola nova Se quiser continuar a jogar Porque O aerolho que esta fez Ou então espere com PS5 Vai ser compatível Tu fez PS3 Olá para a grande Para mim é Porque a minha PS3 É jeito que no final de geração de cada consola Mete sempre as consolas a bufar É exatamente quando as consolas já estão mais velhinhas Do género No meu tempo Não havia jogos destes No meu tempo era tudo muito mais simples Era só remasterizações no início da minha geração No início da minha geração Para vocês terem uma ideia foi A trilogia do Uncharted O The Last of Us Remaster Foi muito assim E depois de repente lá aparecia um joguinho de novo lá pelo meio Agora quando uma pessoa está aqui cansada Uma consola aliás Uma pessoa não é uma consola Está aqui cansada Agora uma pessoa devogada do diabo Não sei se vocês recordam Mas o The Order já fazia As consolas voarem um bocadinho Ai mas o The Order utilizava aquele mecanismo Muito a giro Não sei se tu lembras Que era uma faixa preta em cima e outra em baixo E depois o jogo já correu com menos resolução E mesmo assim embufada Era só ver Não podias mexer muito Não é? Porque aquilo se mexesses muito Fui Rebentavas com a consola toda Agora assim como foi Pronto Olha daquela coisa Podes ver mas não mexas Pronto E o que é que aconteceu a seguir Ainda hoje não tens um jogo que fica assim Tão bonito como aquele Com aqueles efeitos de chuva Batei em candeiras de vidro Com iluminados Realmente era fantástico Agora no final de geração Quando uma pessoa já está tão cansada Uma consola já está tão cansada De repente Pumba Nada mais está a fase 2 Ai Os risos da consola Nada mais vai a vada Ai a pasta térmica Se põe toda E agora pumba Agora só sushim E pá não Quer dizer A consola fica cansadinha E depois Não admira Que a consola não passe para Para a próxima geração Não admira É que dar um lugar aos novos Não é fácil Ainda por cima É como ter um idoso Não é Quer dizer As coisas já não funcionam Como antigamente É pá Vocês têm que ter atenção a isso É que Vocês Não têm noção Daquilo que uma consola Sofre ao longo da vida É verdade que eu queria dizer Que as pessoas já estão Estão a apanhar Os jogos O que? Nesses jogos Eu já não estou a ouvir bem É É verdade não é É pá é É como a pessoa Insta-me Talvez a mesma coisa Às vezes Insta-me 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 A minha memória Não tem espaço Por favor Elumina 90 gigas daqui Para que é para insta-me A mais 200 do Red Dead E depois fica lá A me ocupar espaço Porque Desa-me É a mesma coisa Que dizer Olha Tenho 20 horas a mais Da minha vida Para perder É impressionante Como Como As legendas Não captaram A sua voz Eu não sei Eu já não percebo Nada disto É provavelmente Ou seja O vídeo Não é bom Para as senhoras de idade Se calhar não Mas qual é a senhora de idade É uma consola É uma idosa A PS4 neste momento É uma idosa Percebes Porque está no final De vida útil Está quase A ir para a reforma E como é que a gente Trata a consola Para esta ir para a reforma Como Ah olha Agora toma lá isto Lida com isto Mas espera aí A PS4 está aí para a reforma Como assim Tilar Para o ano Ainda tens jogos para ela Não não Tu para o ano Ainda tens jogos para a consola Não 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 É que tu tens Que lembrar Que isto é as atividades Do inatel Das consolas Estás a perceber As consolas Vão para o asilo Das consolas Não é o asilo Dos velhos É o asilo das consolas E no asilo há atividades E são esses jogos Que ah Vamos aqui Mecer um bocadinho Lembrar os bons velhos tempos Mas o resto Os outros jogos Já está tudo Na nova geração Isto pronto Não é Por acaso Só tenho tipo De jogos Que mais Ficar comprar Para a PS4 Depois arrumo O quê? Não entendi O Tilar está velho Já não está A perceber o que as pessoas dizem Enfim Olha é a vida É a vida de uma consola Enfim Olha a Tilar Agora vais voltar ao planeta Terra Pronto Em vez de estares em Júpiter E vais-vos dar a tua opinião Da tua primeira hora De Ghost of Tsushima Além do ventilador Que claramente está ligado ao ventilador Sim Enquanto o pessoal Pode começar a comentar nos comentários Para poderem ganhar Um Era o quê? Um Bioshock Remastered Para PC Por isso Go, go, go Ora bem Então Aquilo que eu achei Da primeira hora do jogo Achei que o visual Ficou aquém Daquilo que eu estava à espera Aquilo que parece Quase Uma mistura Entre Realismo E Quase Uma pintura Japonesa Uma mistura Quase Selshading Especialmente Nas estruturas Eu ainda não vi O Open World Da série Porque assim que entrei Do Open World Foi de género Vroom Mas O sol é quase à rua Pronto Mas é O nerd está a reclamar Não sei porquê Mas aqueles primeiros Aqueles primeiros momentos Foram Foram muito É pá Fiquei um pouco desapontado Com o aspecto geral Do jogo Dos primeiros momentos Porque foi A primeira cena Também não tem Grande impacto Para mim A primeira cena Do jogo Para mim Foi Quase gratuita E não fez Eu percebi O que é que eles estavam A tentar Fazer ali Mas Não teve O resumo Ou seja Para mim A construção do vilão Por assim dizer Não Não está no ponto O problema Para mim foi Eu percebo Perfeitamente O que está a ser transmitido Mas Não está Não está Perfeito Tipo Havia ali Um grande espaço De melhoramento Porque aquele primeiro impacto É muito do género Hã? Vais ter melhoramento Aí é que está Essa inícia Também não gostei Pronto Primeiro era de jogo O combate em si Porque que raio de decisão É que foi tomada Em que tu colocas O movimento 360 graus Completamente livre No analógico De movimento Controlas Uma espécie de Pseudo Sistema De auto Wame Esquisito Com outro analógico Quando estás em combate Que é o mesmo É daqueles sistemas Que eu estou assim Ok Eu estou a estranhar Não sei se vou Entranhar Não existe Loco Pois Portanto Eu fiquei mesmo Do género Isto é capaz De fluir bem Com a habituação Mas o primeiro impacto Foi um bocado De estranheza Com o sistema Não encaixou No imediato E depois Há outras duas coisas Que é O botão de defesa Eu percebo Como é que ele funciona Mas não o estou a sentir Ou seja Eu já percebi Carregar assim No L1 Quando estás Mesmo ali No ponto De evitar O ataque Faz um grande desvio E pronto Para atacar Se estiveres a pressionar Fazes tipo assim Só um empurrão Mas Eu não estou a sentir O impacto Que eu acho Que devia transmitir E depois Tens Uma outra coisa Que é Eu ainda não percebi Bem que Aquilo é uma espécie De quebra de stance Ou seja De quebrar a postura Do adversário Como no Sekiro E então Tipo Tu usas Ataques pesados É pá Pode ser Para as primeiras áreas E os inimigos Ainda não estarem Completamente fluidos E ainda voltarem A jogar com a Katana Porque eu acho Que há mais armas No jogo Mas Foi muito Muito É exatamente Aquilo que eu digo Na análise Ou seja O início É muito Parece muito Esconjuntado E depois é que as peças Começam a esconjuntar Eu na verdade Aquilo que eu sinto É que estou a jogar Um jogo de início De geração de PS3 Em termos de mecânicas Foi aquilo que eu senti Até agora Ao início é Parece muito preso Ao início Mas pronto Sim Eu acredito Que mais para a frente Melhor Mas assim O primeiro impacto Foi muito este Foi Parece muito limitado O próprio tutorial Foi do género É Tipo Porquê que está aqui Um tutorial Para fazer isto É Literalmente O que eu senti Até agora foi É Ao início E o aspecto do jogo Não parece Um samurai Já é experiente Parece um tipo É normal E depois tens outra coisa Que é Eu estou a vir Do Don't Last of Us 2 Que era um ambiente Mais fechado Mais controlado Para passar para um jogo Mundo aberto Com uma escala muito maior E então Há detalhes Que eu tomei como garantidos Do Don't Last of Us E agora estou a notar Que eles não estão lá Por exemplo Logo no início Quando estás naquela praia A areia Com a água Eu fiquei mesmo do género Ok Tu continuas a avançar E depois do género Tens locais muito bonitos E depois tens as estruturas Das casas As estruturas das casas Para mim parecem Quase pintadas ao pastel Tem aquele Daí o Tarz É quase um self-shading Que não combina Muito bem Com o resto do jogo Que eu vi até agora Mas é daquelas coisas Que eu Eu preciso de ver mais Tipo A primeira hora do jogo Foi um bocado esquisita Um bocado estranha Eu preciso de ver mais Para ver se consigo Realmente entrar no jogo Mas a primeira hora Para mim foi muito As legendas dizem que É Pintado com um pastel de nato É Pintado com um pastel de nato Bom Mas pronto Foi Foi mais isso Foi Foi mais estranheza É Mas fiquei com vontade De jogar mais O tempo é que não deixa Sim Mas agora está de noite Está mais fresquinho Não Não está Vai aproveitar Agora não está o sol A bater de chapa E pronto Daniel Vou-te dizer que uma coisa Tive de desligar o portátil Neste momento Que a gráfica já estava A datil Olha Estás a ver Como é que as coisas são Então O que nós vamos fazer agora Vamos estudiar Acho que o figurífico É que se pode não ter esse problema Ora Quem é que nós temos aqui É para meter no figurífico Muito bem Então aqui Para o passatempo Temos o Air Lopes Que antes de estante saiu Olha Se não for Leva a mensagem Gonpoi Miguel O Mobot não pode ser O Razer O Rock O Ricardo Cavaleiro O Ruben Miguel O Speed Maniac E o Chico Cat Entendeu Entrou aqui o Arnux Também Falta a Lobazinha A Lobazinha foi-se embora Está de férias E neste momento já não está aqui Por isso temos esta malta toda Minha gente Quem comentou Comentou Quem não comentou Comentasse E nós vamos dar então O jogo E o jogo vai-se ir Espera 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 Está a esperar alguma coisa Está a esperar de eu Batendo coisas Razer Pumba Foi bom Razer Epá Mudou o sítio E já não tem sido Parabéns Razer Não há condições Razer Vê se Se paras De Sobernar a Loba Já toda a gente percebeu Está bem Portanto Para Já está muito nas vistas É que Constantemente Loba Razer Razer Loba Epá A Loba esteve cá E ganhou recentemente O Miguel Não sei Acho que a Loba já pode ter um jeito O Miguel Um 5 Qualquer coisa Também tem ganho Muitas vezes Portanto O Miguel também é um bom candidato Bem O Chico Como é que é Eu tinha pago bem Ah Não sei E estejas para lá com ela E resolves tu com ela Nós não sabemos nada Nós não recebemos nada Não recebemos informações Nenhuma Surra ao Razer Razer Toma lá Eu até vou escrever assim Toma lá Pronto Nem se precisarmente Ele deve estar a ver A escrever Toma lá Pronto Está aqui Já está a Razer Parabéns Amanhã há mais Nós amanhã voltamos Para Mais conteúdo Amanhã é noite De Bloodlock Bloodlock Vais matar mais gente Não é Já como fizeste Na semana passada Mataste quantos? Acho que matei um só Foi não Foi a treinar E há Fantástico Vai morrer mais o Pokémon O Coelho ainda está vivo O Bolinhas ainda está vivo O Bolinhas ainda está vivo O Bolinhas é o único que está vivo Daquela equipa toda O Bolinhas é o único que está vivo Ou seja Começou de início Mas na realidade Ele não está vivo Ele está morto Não foi ressuscitado Por falar em estar vivo E estar morto Eu também dou assim Uma chega final Para o pessoal do Pokémon Pokémon GO Que não tem jogado Ou que tem jogado Mas não sabe No domingo Há Caminiti Day de Gastly Ou seja Vou aparecer Gastly e Shiny E se vocês evoluírem Até ao final do evento Ou as duas horas depois Podem aprender O move especial dele Que vai ser O Shadow Punch Ou seja Vai ser das 11 da manhã Às 5 da tarde De domingo Dia 19 Por isso se vocês não jogam Pokémon GO Há muito tempo Já sabem Ou se jogam E estavam esquecidos Também já sabem Para a semana que vem É que é o mais importante Vai ser O Go Fast Que há probabilidades Se calhar nós fazemos Alguma coisa Não era dar Talvez Talvez Não foi parar Outra vez ao hospital Sim Pronto Vamos esperar Que tudo corra bem Se tudo correr bem Nós muito provavelmente Poderíamos fazer alguma coisa Sobre o Go Fast Por isso Minha gente Está na altura De nos irmos embora Vamos fazer Epá Até parece Até parece Que passaram o que? 10 anos? Desde que isto aconteceu Nós damos uma rede ao Ruben Ou foi Hã? 10 Já foi Há uma data de tempo Já foi Há uma data de tempo Olha ele Parece que era uma jovem E ele está trendy Hum De Já está a precisar chamar? Não Não Mesmo Na Twitch Sim senhor Ou Não É verdade 27 pessoas a ver Está trendy Lindo Lindo menino Olha muito bem Minha gente Então nós vamos começar A preparar Para invadir A raid Da Ramadi Live Nunca põe um Ramadi Channel Porque senão Depois não vai ao lado nenhum Não é? Algumas pessoas já fizeram isso Quem? Quem? Fica bem malta Vão lá Spamem Bears E Senhores do Acordeão E Pês Diga-lhe que ele é lindo Não Não digam nada Que ele é feio Não é muito jogo Ora muito bem Minha gente Vamos embora Diga-lhe que ele é gordo Pode ser Isso pode ser Beijo Abraço E muitos palhaços Tchau Portem-se bem Bye Tchau